Eu não vou ouvir, eu não vou invadir os céus Olha a mulher Eu não vou ouvir, eu não vou ouvir, eu não vou ouvir Eu não vou ouvir, eu não vou ouvir, eu não vou ouvir Então, falei pra minha patroia, eu disse assim, ó, não vou continuar, não vou cumprir os 30, pode descontar Porque eu não tô feliz E quando eu não tô feliz, eu não posso fazer algo que eu não faço, porque eu vou ter que trabalhar com criança, né? E pedi a resposta na sexta-feira, segunda-feira Deus abriu as portas Hoje eu trabalho meia hora a mais, dentro do dobro do meu salário Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não era a cara financeira que eu te chamava. Deixa eu ver se eu tenho sentido. Também, hoje eu sou casada, na lei de Deus, certinho, na igreja, tudo certinho, mas antes disso eu não era, morada juntada, né? Eu tinha muita vergonha, tanto que a gente era noivo um do outro, nunca falava que a gente morava junto com ninguém, eu não sei que você é muito próximo. E nós tínhamos que abrir mão de casar pra adquirir algumas coisas. Então, quando Deus abriu as portas pra gente encontrar o nosso apartamento, em junho, nós assinamos na caixa, aí eu me liguei em seguida, né? Moça, posso casar? Pode. Posso pedir as contas do meu trabalho, diminuir minha renda? Pode. Então, assim, isso aconteceu em junho, Deus deu o apartamento pra nós, como eu sempre sonhei, e junho, junho e final de junho, nós decidimos casar, né? Deus usou o pastor e o pastor e alguns amigos que incentivaram que nós casássemos. É, como tem que ser. Nós tínhamos muito medo, porque, na verdade, o meu projeto de vida era ganhar bem, ser uma boa profissional, ganhar o meu esforço pra Jesus, que Ele se batizou aqui na igreja, e eu achava que já era o suficiente. Mas, realmente, Deus fez tudo aquilo conforme que estava lá, guardado no meu coração. que era finalizar o ano realmente casada, perante a rei de Deus. Então, nós casamos agora de 24 de agosto, estou recém casada, e, assim, Deus foi mostrando pra mim o quão grande é bom comigo. porque todas as nossas conquistas desse ano foi tudo pela fé. O trabalho, o salário, o apartamento, nós não tínhamos condições financeiras, visivelmente, mas nós acreditávamos que Deus ia nos dar, que Deus nos deu. Então, assim, quando a gente casou, nós achávamos que tinha tudo na nossa casa, assim, ah, a gente tem tudo, o que quiser vai ser de um coração. E, na verdade, começou a vir um presente, assim, e, meu Deus, eu nem ia ter condições de comprar um sofá, do meu sonho, da geladeira. Gostava do que eu tinha, já era o suficiente. E Deus foi me obedeu, com qual foi que eu sempre quis, a cor que eu queria, do jeito que eu queria, e Deus fez nessa área também. Também, assim, Deus também me ensinou muito na área espiritual, a fazer guerra espiritual, a buscar mais dele, no conhecimento, que é uma coisa que eu sinto muito falta, porque eu trabalho muito, não tenho muito tempo, para estar na igreja, ou estar no ministério com o meu esposo, porque ele faz a acudar de noite. Mas Deus nos honrou também nessa parte, né? Vamos trabalhar com os casais, com o colírio, e isso para nós dar uma benção, porque não adiantava estar bem financeiramente, no casamento, hoje eu posso ver que minha esposa é um homem maravilhoso, tem orado com mim toda noite, tem batalhado bastante, tem ido atrás dos meus sonhos agora, até então eu fiz o sonho dele, que era pequeno, né? Uma árvore de Natal, que eu achava que todo mundo tem, uma bicicleta, eu achava, ah, quanto tempo não teve, né? Porque ele não tinha, e Deus foi dando, assim, Deus me usou, para trazer alegria a ele, mas me trouxe, assim, me deixou feliz também, e hoje ele está realizando os meus sonhos, né? Porque esse é um pouco nosso mesmo e tal, né? Então, hoje Deus está vindo as formas, sempre aí ele dá o sonho de um pé, né? Todo mundo quer ficar bem, e é isso, muito obrigada. Amém.